Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Depois de quase um ano, altos e baixos, trancos e barrancos, finalmente chegamos à reta final dessa que está sendo a treta da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Essa compra bilionária que está prometendo trazer jogos e franquias como Call of Duty, Crash, Overwatch, Tony Hawk's Pro Skater e muitos nomes de renomes para a família Xbox está gerando muita treta ao longo desse ano. A gente fez a cobertura completa de todas as notícias relacionadas a essa treta ao longo desses últimos meses. E é claro, a Sony tem sido a principal opositora em todo esse processo que está sendo analisado e que está sendo debatido por diversas comissões e órgãos reguladores ao redor do mundo. E agora em notícias mais recentes, parece que pelo menos no quesito da União Europeia, parece que está tudo encaminhado para a gente ter um parecer em breve. E de acordo com fontes internas, o caso já está ganho para a Microsoft. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora o Watch a gente quer passar para vocês as informações mais recentes e é claro, debater, dar a nossa opinião sobre todo esse caso. Então antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do Lion, canal do White, os links estão na descrição do vídeo. É, parece que o jogo virou, né? Parece que agora a Microsoft com seus novos argumentos. É claro que desde o começo a gente já vem trazendo para vocês a nossa opinião que a gente já estava confiante de que realmente essa compra iria sair uma hora ou outra, pelo fato de que como a gente é consumidor ou como a gente acompanha a indústria e vê que realmente a Microsoft estava falando a verdade e a Sony estava dando uma hipócrita ali tentando barrar essa compra, em algum momento esses argumentos iam fazer, se fazer favorável à Microsoft, né? E é exatamente o que está acontecendo. Exatamente, acordo com informações mais recentes, parece que pelo menos o órgão da União Europeia vai dar um parecer favorável. E claro, ainda falta um órgão regulador dos Estados Unidos, que é o FTC, e falta também o órgão regulador do Reino Unido, o CMA. Mas pelo menos na União Europeia parece que as coisas vão bem. Conforme foi relatado pelo website Routers, a Comissão Europeia havia anunciado anteriormente um prazo de trazer uma decisão final sobre toda essa treta no dia 25 de abril. Mas, de acordo novamente com a Routers, agora houve uma mudança na data. De 25 de abril, agora a gente vai ter uma data final para o dia 22 de maio. Em que, de acordo com a Routers, agora a Comissão da União Europeia vai utilizar esse adiamento, vai utilizar esse um mês a mais, para justamente analisar em detalhes as novas propostas da Microsoft. Para você que não tem acompanhado as últimas notícias, recentemente, numa nova onda de acordos feitos pela Microsoft, o que foi fechado é o seguinte. A Xbox conseguiu um acordo de 10 anos que vai trazer Call of Duty para novas plataformas. como o Nintendo, como a GeForce Now, como a Steam, e fora isso, no começo dessa semana, também foram feitos acordos com plataformas de nuvem, em que Call of Duty agora vai também entrar na companhia ucraniana de jogos em nuvem, Boosteroid, e empresa de streaming de nuvem também, Ubitus. O objetivo aqui da Microsoft é simples. A Sony está reclamando ao longo dos últimos meses, falando que, com essa compra, franquias como Call of Duty, franquias como World of Warcraft, franquias como Overwatch, que são extremamente populares, mas em especial, né, claro, o caso principal aqui sendo Call of Duty, que é o que a Sony mais tem pegado no pé, o grande medo é eles falando, ai, agora a Microsoft vai comprar e vai deixar tudo exclusivo. Esses caras estão criando um monopólio. Vocês não podem liberar isso, porque senão a Microsoft vai criar um monopólio de videogames. Isso é inaceitável. E aí, a Microsoft agora está counterando isso, justamente fazendo acordos em que eles deixam bem claro que se depender desses acordos, Call of Duty e outras franquias não serão exclusivas de Xbox. Por pelo menos uma década, está confirmado que COD vai estar no Nintendo, está confirmado que COD vai estar no GeForce Now, que COD vai estar na Steam e esse mesmo acordo já foi feito para a Playstation várias vezes, né. A própria Xbox já ofereceu um acordo de 10 anos também de Call of Duty no Playstation, então fica claro que a Microsoft está provando por A mais B que Call of Duty e suas outras franquias não vão necessariamente ficar exclusivos. E, devido a justamente esses diversos acordos que foram feitos nas últimas semanas e nos últimos meses, agora é a União Europeia que pega cada um desses acordos para analisar a fundo e dar um parecer. Porém, é esperado também, de acordo com fontes da Routers, que esse parecer vai ser positivo. De acordo com uma fonte familiarizada que está dentro lá da Comissão da União Europeia, é afirmado por eles que a Microsoft já conquistou os reguladores. Após esses acordos com a Nintendo e Nvidia, basicamente o parecer deles vai ser aprovação. O que resta agora é esperar que, ao longo dessas próximas semanas, a União Europeia vai pedir o feedback de empresas rivais e também de clientes antes que a decisão seja finalizada. Mas se a gente utilizar históricos semelhantes, por exemplo, alguns dias atrás a gente trouxe, né, um vídeo falando que a Sony estava bancando de coitadinha, e nesse vídeo a gente também trouxe uma notícia que a gente estava falando o seguinte, foram questionadas diversas companhias de videogame, né, diversas empresas terceirizadas relacionadas a videogames, sobre essa compra da Activision Blizzard. E todas, basicamente todas, falaram que não vem problema nenhum, que na verdade isso aqui é uma coisa positiva, né, para a indústria dos games. Então se a gente utilizar o histórico recente que já aconteceu desse mesmo tipo de questionamento, eu acho que aí a história vai se repetir. Eu acho que a União Europeia vai buscar o feedback, vai perguntar para empresas rivais e clientes a opinião deles sobre isso tudo, vão falar que é positivo e vai sementar a opinião final, que é o quê? Está aprovada a compra da Activision Blizzard. De novo, a gente só vai saber o resultado final de fato, agora no dia 22 de maio, faltam algumas semanas, mas a reta final já está dada e parece que vai dar Xbox dessa vez. É, mas relaxa, que se eles perguntarem para a Sony, eles vão dar um jeito de arrumar outro problema, né? Como eles estão fazendo desde o começo. Mas a Microsoft trabalhou muito bem, né? Ela, nas duas áreas eu acho que ela trabalhou bem. Por exemplo, ela fez acordo com a Nintendo, que é a questão de hardware, né? A Nintendo trabalha ali com o Nintendo Switch. Então você tendo o COD lá, as pessoas que têm hardwares vão ter o jogo em outra plataforma. Trabalhou também na outra frente, que é o quê? O streaming de jogos. GeForce Now, né? Fez o acordo com duas plataformas de nuvem, né? Mas trabalhou bem, né? Fez acordos, mostrou que realmente está disposta a trabalhar da mesma forma como foi com o Minecraft, né? Deixando em todas as plataformas, gerando lucro, sendo multiplataforma com esse jogo. E o COD, eles são entendedores, né? Que vende muito, por exemplo, no PlayStation. E eles não têm essa intenção de deixar exclusivo. Eles têm mais interesse em crescer, por exemplo, um Game Pass, um serviço de assinatura, do que provavelmente o seu hardware, né? Como a Sony, a política é diferente. Eles querem realmente ter uma base ali gigantesca, instalada de consoles para vender jogos. Então, são duas estratégias diferentes. Então, é por isso que eu confio nessa palavra deles. Eu confio que esses acordos realmente vão acontecer, né? Não, até porque eles já foram, né, oficializados. Então, querendo ou não, vai ter que respeitar, né? Inclusive, vamos supor uma situação bem idiota, tá? Uma situação que é impossível. A Microsoft consegue finalizar esse acordo, né? E, primeiro dia, eles quebram todos os contratos. Ah, quebramos o contrato com a Nintendo, a gente vai pagar alguns milhões. Quebramos o contrato aqui com a NVIDIA. E agora, Call of Duty e todas as franquias da Activision Blizzard são exclusivas Day One da Xbox. Não vai ter em nenhum outro lugar. Cara, o pior que isso ia dar não tá escrito. É inimaginável. Inclusive, a gente ia vir aqui e ia criticar, né? Inclusive. Assim, mas a gente não é ninguém perto do que ia acontecer da montanha de merda que ia sobrar pra Xbox. Não, ia dar merda oficial e também não oficial, né? Perante ao público, a comunidade de games ia ficar manchada também. É isso que eu digo. Exato. Eles iam se manchar com a comunidade de games, iam se manchar com a comunidade de influenciadores. E o mais importante, iam se manchar com órgãos reguladores. É capaz até de, sei lá, mano, eles tomarem uma decisão ali internacional pra barrar a compra. A compra já foi feita, mas eles querem cancelar. Que vão cancelar a aquisição, vão meter uns processos ali pra separar as empresas novamente. Sei lá, eu sei que é uma situação louca de se imaginar, mas é como eu disse, a Microsoft não vai fazer uma coisa dessas. Ela não é maluca. Ela não é louca. Até porque a gente já falou várias vezes aqui, né? O interesse da Microsoft nessa situação toda, nesse investimento bilionário, é de acordo com eles, principalmente, a aquisição da King. Tem a Activision Blizzard King, são três companhias em uma, e a King é a companhia que faz jogos de celular responsável por grandes sucessos, como, por exemplo, é o Candy Crush Saga, que movimenta bilhões de dólares ao longo dos últimos anos. O COD é um bônus, né? O Overwatch ali é um bônus. Então, dá pra ver que a Microsoft tá aberta a fechar novos acordos pra garantir que essa compra aconteça, e parece que não vai dar outra, né? Se a gente utilizar essas informações mais recentes, vai ser aprovado. E, honestamente, cara, é como a gente tem falado ao longo dos últimos meses, né? Quase há um ano que a gente tá cobrindo essa treta toda. Não tem motivo pra não ser aprovado. Não há risco nenhum de monopólio. É normal a gente ver essas compras multimilionárias, multibilionárias no mundo dos games. E a Microsoft tá fazendo história, porque ela tá fazendo a compra mais cara que a gente já viu. Mas isso nunca configura como monopólio. Até porque, se a gente for analisar os números, a Sony tem 80% do mercado mundial de consoles. Então, quem tá mais próximo de ter um monopólio real de videogames? É a Sony, né? Então, esse discurso que eles estão passando não tem o menor sentido. Tá caindo a terra. E, em breve, a gente vai ter o resultado final que, vale lembrar, apesar da União Europeia estar tendo essas informações aí falando que vai aprovar, ainda falta o posicionamento da CMA e do FTC, os órgãos reguladores dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas eu acho que nos outros dois também vai aprovar, viu? Por fim, essas são as atualizações do momento. E, honestamente, eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo. Então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no seu nível de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e também de checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho